Quando o autônomo bate a porta Vem a lembrança de outro lugar Outra estação De ficar à toa Nem a passagem pra Lisboa Nem se uma nuvem negra atrapalhar Deixar pra lá Não tô nem aí Eu não A hora não demora Porque é sábado e domingo Mas um dia sim Tão bem Me chame no final do mês Quando a rotina te derrota E a semana não quer acabar Por esperar A notícia boa Nem a saudade da pessoa A arquitetura que gostou de olhar Vou acordar Mesmo sem querer Eu não A hora não demora Porque é sábado e domingo Mais um dia sim Tão bem Me chame Me chame No final do mês Ano que vem Me chame Ano que vem E a semana não tem Me chame 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 Me chame